No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, hoje temos uma grande bomba e eu vou explicar pra vocês o que que tá acontecendo Soares deve se aposentar, mas antes do esperado, vamos falar sobre isso agora Mas gurizada, antes eu quero falar pra vocês aí sobre a aposta ganha, que é a nossa patrocinadora oficial Então o que é apostar? Ganhar dinheirinho? Mano, é na aposta ganha Primeiro de tudo, tu te cadastrando no link que está no comentário fixado Tu já ganha aí 5 reais pra brincar lá, depois pode depositar e apostar quando tu quiser e lucrar muito Lá na aposta ganha é confiável e são patrocinadores também do Brasileirão Então é confiável, pode apostar na aposta ganha que tu não vai te arrepender, beleza? Apostas a partir de 1 real, tu já consegue lucrar Gurizada, vamos lá O Grêmio recebeu hoje sinalização por parte do Luiz Soares, centroavante de 36 anos Que não está suportando suas dores no joelho direito O Grêmio então está trabalhando com essa possibilidade agora de que Soares pode anunciar em breve a sua aposentadoria Tá, Noteg, como assim? Ah, em breve, o que é um em breve? Então, o jogador levou pra direção que as dores do joelho dele estão muito fortes E ele vai precisar se ausentar dos trabalhos futebolísticos o quanto antes Então, o que se tem é o seguinte O Grêmio tem um contrato com o Soares até o final de 2024 Porém, como ele quer se aposentar antes, ele pode até se aposentar este ano O documento, né, aí, do contrato Onde vai ser alinhada essa questão da aposentadoria de Luiz Soares Terá uma cláusula que prevê o Grêmio aí a ser recompensado Em caso de um acerto do Uruguaio com outro clube Ou seja, o Inter Miami tem interesse Está lá o Lionel Messi Que é o seu grande amigo Parceraço Quem sabe ele vai se aposentar lá no Inter Miami Pode acontecer isso Agora com a aposentadoria do Soares Daqui a pouco ele jogar algumas partidas lá no Inter Miami Fazer metade da temporada por lá Mas o que vai acontecer é o seguinte Uma reunião entre o jogador e a direção do Grêmio Vão de fato sacramentar a situação aí nos próximos dias Que a gente já vai saber o que vai acontecer O Grêmio já se movimenta em outros departamentos aí Como o jurídico e também o marketing Pra caso aí de rompimento de contrato com o Uruguaio Lembrando que a validade de contrato até o final de 2024 E o Soares teria que romper seu contrato Caso aí fosse pra algum outro clube A gente vai ver o que vai acontecer Mas existe É uma bomba Pegou todo mundo de surpresa Existe É real Eu confirmei essa informação Tá? Então o caso relatado aí Ao jogador Pros membros Da direção e da comissão técnica Que as dores do joelho estavam O impossibilitando De ter uma rotina normal com a família Essa é uma grande Uma grande informação, tá? Porque Não tava prejudicando somente no profissional Mas quando ele ia para a sua casa Quando ele estava Quando ele fica com a sua família Ele estava tendo problemas aí Por conta das dores Não podendo ter uma rotina normal Então ele vai preferir se aposentar antes Pra ter uma vida saudável com a sua família Antes que aquele problema Se torne um problema ainda mais grave Porém Se ele for pra um outro time Como o Inter Miami Eu não sei O quanto que ele vai jogar lá Mas Se tem dores no joelho Eu acho que o certo seria Parar, né? Acabar de vez Lembrando que Jeromel É um dos jogadores Que pode se aposentar também, tá? A gente tá aguardando aí O que estão circulando aí nos bastidores É que Jeromel Pode se aposentar ainda este ano Ainda no final deste ano Então Vamos ficar aí Aguardando Os próximos Capítulos Porque De fato É uma notícia que nos pega Muito de surpresa E o Grêmio vai ter que correr Ainda mais agora Nesse mercado de transferências Então Fiquem ligados aqui no canal Que a gente vai trazer Todas as notícias E as informações Que tivermos Beleza? E vai na aposta ganha, gurizada Te cadastra Deposita E começa A ganhar dinheiro por lá Lembrando que Tu te cadastrando Pelo link Do comentário fixado Tu ajuda o Noteg A fortalecer Essa parceria Cada vez mais E o canal Ficar ainda Mais relevante Com mais conteúdo E mais qualidade Para vocês Valeu Um abraço Hoje Às oito e meia Temos Papo Copero Com o Mazaropi Vamos questionar ele também Sobre a situação do Soares Então vai lá Mazaropi Ídolo mundial do Grêmio Então Conto com a presença de vocês Oito e meia da noite No Papo Copero Vai lá no canal Que vai ficar Vai ser muito legal Beleza? Um grande abraço Valeu Falou Fui Tchau Tchau